É verdade, Dedeus. No programa de ontem, a gente colocava o delegado Ari Roma, delegado da primeira delegacia, que ouviu o Jackson José da Silva, que tinha confessado a morte da nega Sandra. Não é isso? As quatro pessoas, o Edmilson Cardoso dos Santos, o Mimica, o Elton Exílio da Silva, o Edmilson Francisco Clemente da Silva, o Jamaica, essas quatro pessoas e o José Eberson Mariano, que estão no presídio ainda. O delegado deixou bem claro que vai pedir o relaxamento dessas quatro pessoas para que o juiz possa assaltar, né? Porque ficou claro que quem matou a nega Sandra foi o Jackson, como ele confessou. Está aqui a família, né? Das quatro pessoas, inclusive com cartaz, inclusive o primeiro cartaz ali, tem a assinatura de muita gente, amigos, familiares, ali de João Mota e adjacência. E aqui o pessoal pedindo justiça, né? Queremos justiça, a verdade, porque eles são inocentes. No caso, o Mimica, o Elton, o Edmilson e também o Jamanta. Está aqui a esposa do Jamanta. Como é seu nome? Verinalda Cardoso dos Santos. Quando você viu que o Jackson assumiu tudo, realmente foi um descanso para você, né? Foi, porque ele está lá inocente. Minha filha tem dois meses, estava passando fome, necessidade. E ele lá no presídio, inocente, né? Ainda bem que o assassino apareceu, porque Jesus é fiel. Graças a Deus, eu confio no Senhor, porque a verdade apareceu. O meu depoimento é esse. Muito bem. Essa aqui é a esposa do Edmilson Francisco Clemente da Silva. Está aqui a mamãe do Elton Exílio da Silva, não é o nome da senhora? Severina Exílio da Silva. Eu sei que não é nada bom para a senhora, mas de qualquer maneira vem a alegria agora pelo fato de confirmar que não foi seu marido, né? Aliás, seu filho. Foi. Eu quero falar que eu quero justiça, que como apareceu o culpado, eu quero que solte ele, que ele não tem nada a ver. Ele é morto-táxi. Eu quero justiça e que precisar de testemunha. As pessoas do bairro João Morte que fizeram uma baixa assinada, tudo lá conhece meu filho dentro de criança. Não pode, tem que ter justiça, não pode ficar assim. Só isso que eu tenho a dizer. Muito bem. Essa daqui é a mãe do Elton e a esposa do Elton, né? O nome da senhora? É, Verônica Cardoso dos Santos. Sempre, no momento que ele foi preso, a senhora tinha consciência que não tinha sido ele? Tinha consciência que não tinha sido ele, porque ele foi dormir, era seis horas da noite e eu passei a noite com ele. Com certeza que não tinha sido ele, né? Que isso foi uma justiça ter feito com ele. Está aqui, não é para menos, outra aqui, outra pessoa, é Deus. Que é essa irmã do Mimica, né? Que é o Edmilson Cardoso dos Santos. Que, na verdade, ele foi apontado de ter atirado porque ela devia doze reais. Como é o nome da senhora? Cícera Maria dos Santos. E eu peço que, quero justiça, porque eles estão ali dentro e eu queria que eles saíssem ainda hoje, porque isso é uma injustiça. Porque sempre eu sabia que o meu irmão, ele, todos os quatro são inocentes. E eu peço também que tirem eles dali de dentro ainda hoje, que eu peço que eles saiam dali de dentro. Porque são inocentes, não foi vão, que eu coloquei meus joelhos no chão, que eu sou evangélica pedindo ao Senhor. Porque a justiça do céu é grande, a da terra não. Mas a do céu é grande, foi quem tirou, vai tirar meus irmãos dali de dentro. É com você, Edmilson.